Bilboquê? Que nome é esse? O que é um bilboquê? Você sabe o que é um bilboquê? Então fique comigo para descobrirmos juntos na próxima atividade. Hoje eu vou ensinar a fazer um bilboquê. Não tem segredo nenhum, você vai apenas precisar de uma garrafa pet, de uma tesoura, duas tampinhas de garrafa e um pedaço de barbante. Para montar seu bilboquê você vai precisar de uma garrafa pet cortada. Se for preciso você pode pedir ajuda para algum adulto nessa parte e assim que você cortar a garrafa você vai já abrir aqui e já vai usar um pedacinho do barbante. Depois, nessa voltinha, você vai fazer um nó e fechar a garrafinha. Vou cortar o excesso que ficou aqui no barbante. As duas tampinhas, vocês precisam colar uma na outra. Para isso eu vou usar um Super Bomber, que você também pode pedir ajuda para alguém. Bem pouquinho, bem na bordinha, para conseguir colar as duas tampinhas. Eu já vou passar a fita, a fita, a fita, a bordinha aqui. Vou passar o Super Bomber de novo. Assim, um minutinho. Vou colar. Olha o que tá aqui. Segura bem para colar. E tá pronto o seu bilboquê. Você pode enfeitar do jeito que você quiser. Nesse meu aqui eu pintei aqui a garrafinha e a minha tampinha para ficar branquinho. Mas ele pode ficar também dessa maneira, vai do seu gosto. Tchau. 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 Tchau.